Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Aqui quem tá falando é o professor Andrei de Biologia, desse canal Biologia com Tubarão, e é um prazer estar te recebendo aqui no meu cardume, tá? E vamos fazer assim? Se é a tua primeira vez aqui, vai logo, se inscreve no canal, dá um like aí nesse vídeo, deixa um comentário aqui pro Tio Tuba, dando moral pro Tio Tuba, e uma ajuda mais importante, distribui esse canal pros teus amigos, pega esse canal e solta nos teus grupos de amigos, sabe por quê? Porque quanto mais tu me ajuda a fazer esse cardume crescer, esse canal crescer, ele fica mais forte, e ele ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas pra ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, hoje tu tá chegando aqui no meu cardume num dia massa, porque é um dia de revisão ENEM, é um dia de resolução de questão ENEM, tá? E vamos ver o que é que essa questão, o que é que essa questão do ENEM traz pra gente lembrar, vamos ver o que é que a gente consegue revisar com ela, presta atenção. Em uma palestra, o apresentador falou sobre uma importante doença negligenciada no Brasil, citando algumas medidas ou ações que podem ser adotadas para o seu controle, tais como, a eutanásia de cães soropositivos, opa, é uma doença que também é veterinária, tá? Principalmente nos cachorrinhos. A borrifação com inseticida, opa, se tem borrifação com inseticida, então é uma doença de transmissão indireta. O que é uma doença de transmissão indireta? É uma doença que precisa de um vetor. Ou ela pode precisar de um hospedeiro que carregue essa doença. Ou seja, significa que não é uma doença de transmissão direta. Ela precisa que alguém carregue o agente transmissor. E nesse caso, se é um inseticida, é um inseto. Opa, é uma doença de cachorro transmitida por inseto. Beleza. A remoção de matéria orgânica e a poda de árvores no quintal das residências. Opa, a remoção de matéria orgânica e a poda de árvores no quintal das residências, que é exatamente onde você deve ter um criador, onde você deve ter um ambiente propício para esse vetor, que é um inseto, porque você vai usar inseticida. No texto, a qual doença o apresentador se referia? Vamos lá. É uma doença que precisa de um vetor e é uma doença que pode levar à eutanásia dos cachorrinhos. Então, geralmente, quando você pega de cara essa questão, que fala de cachorro, você só tem duas doenças nas alternativas. Você só tem dois aí. Ou a letra raiva, ou a letra E, leixemaniose visceral. Porque o que é que acontece? Nesse caso, vocês cortariam a raiva e já marcariam a letra E, leixemaniose visceral. Sabe por quê? Porque a leixemaniose visceral é aquela doença que a gente também chama de calazar, que é um tipo de protozoose transmitida, ei, por um insetozinho, transmitido por uma muriçocazinha que a gente chama de mosquito palha, que a gente chama de mosquito palha, que é o flebótomo ou lutzomia. Pode ser o palha flebótomo ou palha lutzomia. E essa leixemaniose visceral ou calazar, além de ofender os seres humanos, também ofende os cachorrinhos, levando ao sacrifício dos animais. Aí você pode assim, ah, e lembrando, tá, a leixemaniose é uma protozoose que ela é provocada por um protozoário do gênero leixemani, beleza? Não pode ser raiva. Aí você pode assim, ah, mas raiva também tem no cachorro. Tem. Você também pode sacrificar um cachorro com raiva. É, mas eu tenho que lembrar que a raiva não é uma doença de transmissão indireta. Ela não precisa de um vetor. O animal pega de forma direta. Tem contato direto com o vírus. E assim, é um vírus. É uma virose. Não é uma, ei, olha pra mim. Não é uma protozoose. E como a raiva, ela é de transmissão direta, ela não é transmitida por inseto. Por isso que você cortaria a letra A e marcaria a letra E. A letra B é a malária. A malária é uma protozoose. Também de transmissão indireta. Precisa do inseto anófilos. Sendo que ela não é uma doença caracterizada pela ação veterinária, pela ação dos cachorrinhos. Corta a letra B. A malária, ela é uma das principais protozooses que atingem um homem. E lembrem que é uma protozoose provocada por um protozoário que a gente chama de plasmodium malária ou plasmodium vivax. Cortaria a letra B. Letra C é a dengue. A dengue é uma virose. A dengue também é de transmissão indireta, porque ela precisa de um mosquito. Ela precisa do mosquito Aedes. Sendo que a dengue, que é considerada uma arbovirose, ela não tem essa ação veterinária. Ela não tem essa ação nos cachorrinhos. Então, cortaria a letra D. Ou, desculpe, cortaria a letra C. E a letra D, que é a toxoplasmose, causada por um protozoário chamado de toxoplasma gondiogondi, ela atinge animais domésticos, tá? Beleza. Mas ela é uma doença de transmissão direta. Ela não é de transmissão indireta. Ela não precisa de um inseto vetor. E assim, a toxoplasmose é muito mais relacionada com os felinos do que com os cachorrinhos. Ou seja, é uma doença, vamos dizer assim, muito mais familiarizada com os gatos do que com os cachorros. Ou seja, é uma doença que a gente fala muito das fezes dos gatos. Você cortaria a letra D. Agora, é uma protozoose. E marcaria a letra E. Então, raiva, virose. Malária, protozoose. Dengue, virose. Toxoplasmose, protozoose. E letra E. Leishmaniose visceral ou calazar, protozoose. Nesse caso, como ele falou dos cachorrinhos, transmissão indireta, precisa de um inseto, o gabarito é a letra E, tá? E assim, gostar-se é uma típica questão do Enem, tá? Que vai contar uma história e vai perguntar alguma coisa de doença. O Enem adora essas coisinhas de programa de saúde. Tem que ficar muito ligado nessas classificações e nessas principais características que a gente usa pra identificar essas doenças. Beleza? Tranquilo? Gostou? Ei, distribui esse canal pros amigos, tá? Porque eu quero ver todo mundo aqui na revisão do Enem do Tubarão. E eu quero ver todo mundo aqui nas próximas aulas aqui no Cardone. Beleza? Ó, beijo no coração de vocês. Valeu. E aí